Olá amigos, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like e se não for inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para o YouTube te notificar dos nossos vídeos. Andrade Pedreiro, diretamente para você! Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje nesse vídeo eu vim esclarecer uma dúvida aí que muitos estão me perguntando aí no canal. Então, como eu gosto de estar respondendo vocês na medida do possível, hoje eu vim responder essa dúvida. Tem nosso amigo Gilson, que nos acompanha aí tem muito tempo, perguntou aí qual produto eu uso para que minha massa dê liga. Isso aqui ó, pessoal, eu uso isso aqui ó, liga 10. Ele é mais é para reboco, porque a liga dele é muito eficiente. Quando você reboca, seu reboca fica lisinho, lisinho, lisinho. Não fica, fica perfeito. Mas eu uso ele também, por isso que vocês veem aqui, reboco liso e resistente. Eu uso ele também para levante, porque se a gente for usar barro, o barro ele pode vir empodrecer a sua parede, beleza? Então esse produto aqui já é um aglomerante perfeito para você estar usando aí para dar liga na sua obra. É muito eficiente, ele é muito, o custo-benefício é muito barato, muito pouco dinheiro mesmo. Se não me engano, um desses aqui está custando 7 reais aqui na nossa região. Então, nessa marceirinha, nós vamos fazer aqui meia marceira, devido ter pouca parede ali. Nós colocamos um carrinho e meio de areia, quase dois carrinhos, não foi tão cheio, porque o carrinho ali é raso, não foi tão cheio. E vamos colocar aqui menos de meio saco desse aqui, pouco também. E também vamos colocar meio saco de cimento. Não precisa colocar muito desse aqui, pessoal. Para uma marceira de três carrinhos, é meio saco desse aqui. Já dá uma liga boa demais, perfeita. Antes eu estava usando para cada três carrinhos de areia, um saco desse e um saco de cimento. Mas aí estava dando muito gasto, né? E a liga estava boa, mas eu percebi que se eu usasse meio saco somente, a liga também permaneceria boa do mesmo jeito. Principalmente para levante. Agora para reboco, que precisa mais de uma liga, podemos estar adicionando mais, beleza? Então está respondida a sua dúvida aí, amigo. Eu uso o meu liga 10. Dá o zono nele aqui. Liga 10. Eu uso e fica perfeita a minha marça, como vocês viram eu trabalhando aí. A massa não cai do bloco. Eu uso com muita rapidez e fica aquela liga que vocês viram aí, beleza? Grande abraço. Está mais uma dúvida respondida. Eu já peço, aproveito a oportunidade, peço que se inscrevam no canal. Comente o que acha dos vídeos, porque é os comentários, pessoal, que nos vem direcionando que caminho vamos tomar no canal. Então nos comentários que sabemos se vocês estão gostando do nosso trabalho ou não. Lembrando do like também. É o like que confirma se está tudo ok, se vocês estão gostando dos conteúdos, beleza? Então deixa o like, comente aí. Se não gostou do vídeo, comente também e dá sugestões de melhora. O objetivo nosso é deixar todos vocês felizes e contentes com nossos vídeos, beleza? Grande abraço para o seu amigo André Advan aqui do canal Pedreiro Mineiro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.